Atenção, é agora que o bicho vai pegar! Eu fico cheio de vaidade Pois a realidade é o meu campeão Os amados de Minas Gerais Temos páginas, herói das imortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu fico cheio de vaidade Pois a realidade é o meu campeão Os amados de Minas Gerais Temos páginas, herói das imortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Pequena, 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 gostou? Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu fico cheio de vaidade Pois a realidade é o meu campeão Os amados de Minas Gerais Temos páginas, herói das imortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido, jamais vencido Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Eu fico cheio de vaidade Pois a realidade é o meu campeão Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração Existe um grande clube na cidade Que mora dentro do meu coração